Existe um caminho agora e definitivamente existe. Ainda é um processo espiritual muito ativo. Um corpo recentemente morto tem certas possibilidades. Então certos sistemas usam isso. Se você realmente quer ver mortos serem ressuscitados, e esse tipo de coisa, essas são as pessoas. Agori significa... Gora significa terrível. Agori significa aquilo que está para além do terrível. Então existe um caminho agora e definitivamente existe. Ainda é um processo espiritual muito ativo. As pessoas usam várias substâncias para fazer muitas coisas diferentes. Um corpo recentemente morto tem certas possibilidades. Então certos sistemas usam isso. Então o que eles estão fazendo é... Ainda tem prana no corpo que está morto. Então eles estão sentados lá. Se você for Amani Karnika e Harishandra Gat, agores estarão sentados lá observando. Todos que chegam, eles perguntam. Qual a idade dessa pessoa? Como ela morreu? É por isso que aqueles que não querem que isso seja revelado, cobrem com lonas de plástico, para que as pessoas não possam ver. Qual a idade da pessoa? Eles não dirão qual era a idade da pessoa. Mas os agores querem saber. Se é uma pessoa jovem, alguém que era uma vida vibrante e que por algum motivo morreu, eles querem esse tipo. Quando isso acontece, eles querem fazer trabalho ali. Eles querem fazer uso da energia que é liberada. Quando o corpo começa a queimar, esse prana tem que sair imediatamente. Quando sai, eles querem fazer uso dessa energia vital, para fazer algo com eles mesmos. Se você não conhece a ciência disso, não pode apenas pensar que é tudo bizarro. Sim, é uma maneira extrema de fazer as coisas. Não é para todos. Por que alguém escolheria tal caminho? Porque eles não veem a vida como boa e má. Eles apenas veem a vida como uma possibilidade em direção ao Supremo. Eles não se importam como eles não se importam como chegarão lá. Agora nunca foi um tipo de caminho socialmente aceitável, porque as coisas que eles fazem são totalmente, além de qualquer coisa que você possa imaginar. Então, eles fazem várias coisas. são um tipo de pessoa se você realmente quer ver mortos serem ressuscitados e esse tipo de coisa, essas são as pessoas. Eu diria uma tecnologia muito rudimentar. Se você quiser olhar todos os sistemas de espiritualidade como uma tecnologia, é uma tecnologia muito rudimentar, mas ainda é uma tecnologia. Funciona, mas é muito rudimentar. Veja, agora você quer encontrar água você pode cavar um poço com suas próprias mãos ou pode usar uma alavanca e uma pá e cavar. Ou pode usar outro tipo de perfurador mais sofisticado, ou seja, o que for e cavar. ou pode usar uma máquina de perfuração e cavar. Hoje, você pode até fazer isso com laser, é caro, então ninguém faz. Se não, com laser você poderia cavar um poço. Mesmo poço, mesma água, mas a maneira como você faz é diferente. Então, se você fizer isso com suas próprias mãos, na hora de beber a água, você não terá mais nem unhas nem pele nas mãos, mas você não se importa. porque você tem tanta sede e tanta sede e também será um processo muito longo, mas ainda assim, você não se importa, não quer olhar para nenhum outro lugar, exceto para onde a água está. Você apenas quer ir. Se você está nesse tipo de coisa, sim. Mas o problema com esse tipo de coisa é que suas mãos podem se desgastar antes de você alcançar a água. pessoas já alcançaram. Não é que não tenham. Com as próprias mãos, as pessoas cavaram poços e encontraram água. Mas, se você não tiver mãos fortes o suficiente, elas simplesmente podem se desgastar até o osso antes de você chegar até a água. E depois que sua pele sair, você pode não ter mais força para cavar. Então, esses são tipos de caminhos se mil pessoas o seguem seriamente. Uma pode conseguir. Outras se perderão. Então, esses caminhos geralmente são seguidos mais para adquirir poderes ocultos do que para a dimensão espiritual. É por isso que eles seguem esse caminho. como um processo espiritual também é uma possibilidade, mas a maioria das pessoas pode não chegar lá. Porque a maioria das pessoas não tem esse tipo de perseverança, nem tem esse tipo de coragem, nem são capazes de lidar com a repugnância. porque você tem que fazer as coisas mais repugnantes no caminho agora. Mas são feitas por pessoas que querem adquirir certos poderes para dominar a vida, para dominar outros seres humanos. Nesse contexto, sim, tem sido um caminho ativo e eficaz. Também tem sido um processo espiritual ativo e eficaz para algumas pessoas, mas essas são poucas e muito raras, não é para todas. Outros simplesmente se quebrarão em caminhos como esse. Eles simplesmente se quebrarão porque exigem um tipo diferente. Eles querem evoluir para um lugar onde o que você considera algo abominável, eles estão tentando se tornar amigos disso. Porque no momento em que você gosta de algo, e no momento em que você não gosta de algo, você dividiu a existência. E uma vez que você dividiu a existência, você não pode abraçá-la. Então, eles estão indo com aquilo que você não seria capaz de suportar. O que é mais abominável para você, é disso que eles se tornaram amigos. Porque eles querem eliminar o que gostam e o que não gostam, tudo é igual para eles. Essa é uma maneira de abraçar o universo. O que é isso? 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 Amém.